Olá meu povo estamos de volta com Dragon Ball Origins então encerramos o treinamento do Goku e do Kuririn passamos ai para a entrega do leite e a luta com o caranguejo e tivemos que fazer mais alguma coisa que eu não lembro então agora estamos ai para o primeiro torneio supremo de artes marciais do Goku então vamos lá é foi por isso mesmo demorou bastante porque era o final de capítulo o torneio supremo de artes marciais começou finalmente Goku e Kuririn podem chegar até as primeras liminares? os lutadores participando no torneio por favor entrem na área do torneio então isso é onde eles mantêm as primeras liminares? eu estou ficando um pouco nervoso tipo a lanche vestiu eles de gangsterzinhos eu irei cuidar da entrada de vocês dois no torneio então esperem aqui sei ter skinny ei Goku como está indo? é bom sabe fazer cortar o cabelo Ah, o que é você? Punhos do Lobo! Yuncha! Haha, finalmente me reconheceu! Oh, incrível! Já faz tanto tempo! Eu não reconheci porque seu cabelo caiu da cabeça! Guma disse que cabelo comprido não é tendência desse ano! E quem é esse? Esse é o Cureirinha, meu novo amigo! Estamos treinando juntos com o Mestre Kami! Prazer em conhecê-lo! Prazer em conhecê-lo! Goku! Guma! Ulong! Poawa! Goku parece bem... É, como eu falo? Afiado? Você acha? Espera aí! O que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos entrar no torneio! É, isso é o que eu pensei! Não pode dizer que eu estou feliz de você entrar no torneio Goku! Hã? Finalmente nos encontramos de novo e vamos ser rivais no torneio! Oh, você vai entrar também Ant? Se nós temos uma partida juntos, por favor, pegue e leve comigo! Eu tenho treinado realmente duro! Eu não perderei! De qualquer jeito, precisamos seguir para a área agora! Boa sorte Goku! É, obrigado! Vejo vocês depois! Goku! Goku! Kuriri! É, Mestre Kami! Eu terminei a sua entrada! Acho que é agora que ele vai dar o uniforme para eles! Esse é tão longe quando eu posso levar vocês! Só se é o melhor! Ah, obrigado! Eu aguento o Kurini com esse cabeção para frente! Ah, quase esqueci! Será mais difícil lutar! Então... Ah, agora ele vai dar o uniforme! É melhor se vestir apropriadamente! A roupa que o Goku nunca mais vai tirar! Oh, essa roupa é incrível! É meio que brilhante! É, seria... Que? Seria uma droga perder nelas! Somente 8 lutadores que achei lá nas preliminares lutam na frente das pessoas! Mas eu com certeza estarei vendo vocês dois para ver como é que vocês irão! Ah, nós trabalhamos muito nessa! Bom, todo mundo aqui está entrando no torneio! Não tenho certeza se eu consigo! Obrigado por virem hoje na luta do torneio Supremo de Artes Marciais! Há 137 lutadores aqui hoje! Lutadores representando países e espécies de todo mundo! 137? Retretando somente 8 terão a chance de lutar nas finais do torneio! Primeiro manteremos a preliminar para determinar os 8 finalistas! Explica a regra da competição! A luta é um contra um! Se você cair do ringue ou ficar inconsciente será eliminado! Você será desqualificado se matar seu oponente ou usar armas! Teremos que dividir os competidores em 4 blocos! Dois lutadores de cada bloco entrará nas finais! Cada um de vocês é em ordem de determinar qual bloco está! Certo! Hoje começa o terminário do bloco 3! Lutadores 69 e 70! Venha para o ringue! E aí é meu número! Boa sorte Goku! Porco lutador! Oito aponente! É bem aqui! O que? É uma luta de palhaço? Eu caí para esmagar insetos! Eu já tomarei insetos maiores que você! Tudo bem então! Lutem! Vou ficar... Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô vendo que o Goku tem a estamina muito baixo Caramba, afinaram com o Goku e já acabou a estamina dele Ah qual é cara, qualquer coisinha o Goku O jogo não vai querer me forçar até que Ah, aperta para o negocio e não desvia Ah cara, que dico, qualquer coisinha o Goku Qualquer coisinha o Goku ele fica tonto Número 70 avança Eu consegui, Goku você venceu He he Antes do torneio, Goku e Kuririn pensaram se eles realmente tinham chance Entretanto o resultado do seu treinamento com o Master Kama eram incríveis Goku e Kuririn facilmente derrotaram todos os oponentes que encararam Vamos avançar através das preliminares Para o principal torneio Número 70 venceu, você está no torneio principal Tudo bem Tudo bem, isso é incrível Goku Será que vai mostrar o Kuririn enfrentando os caras lá do templo dele Número 93 e 97 Boa sorte Kuririn Vamos entrar no torneio Ah Goku, parabéns, você está no torneio certo? Sim Ante, eu estou E você? Ah, eu treinei bastante para esse torneio também, sabia? Mas eu não acho que eu posso realmente competir com você Goku Tenho certeza que qualquer um que foi treinado pelo Master Kama está em um nível diferente Que a... Bão Número 83 vence, você está no torneio principal Parece que o Kuririn é muito bom também Cara, desse jeito nem terei a chance Ah, louco Mas tem meu povo, esse aí foi o nosso episódio de hoje Vai ser o episódio mais curto de todos Então a gente começou aí O torneio supremo de artes marciais O Goku e o Kuririn Eu achei que apareceu o pessoalzinho do tempo lá Que é o motivo do Kuririn ter Ter vindo para o... Como é que fala? Ter ido treinar com esse Kame Mas está aí Completamos Porra, esse ranking O que eles querem? O que que faz? Que vença a batalha Num... Num... Piscar de ódio, porra? Mas está aí É... Vencemos a primeira competição Goku foi para o final Então o próximo episódio A gente deve lutar no meio da multidão Então até lá, tudo de bom E fui! Tchau